E aí galera, show! Fazendo aí mais um vídeo do canal, estou no mesmo canal do último vídeo aí, ó E hoje vou falar de que? Na cansação Não sei se alguém conhece Deixa eu dar nadinha aqui, ó Pense na árvore perigosa Vou virar pra cá Vou tentar aqui tirar a folha Levar pra sobra, mostrar pra vocês aí, explicar mais ou menos Galera, a cansação Ela tem um leite Observe aí, ó, que ela tem um leitinho aqui na Na hora que eu quebrei ali o galho Saiu uma espécie de leite aqui E isso aqui Dá uma ursara na gente Você nem imagina o tanto, viu? Ela tem um Uma espécie de De pelo Não nascendo caulo E na folha mesmo, né? E onde encosta, deixa Uma toxina infeliz mesmo Parece assim Você foi picado por um rumo de abelha Tem uma substânciazinha que dá Tem casos que dá até febre Se a pessoa for For alérgica a alguma coisa Dá até febre E o interessante É que o leitezinho dela aqui, ó Esse leite Ele serve pra dor de dente Se você tá com o dente aí Meio furado Aí você bota aí o leite no agudão Olha um pouco de agudão E bota no dente Eu acho que é um remédio Essa que eu peguei aqui Não tem o pelozinho, ó Tá lisa Então você pode pegar tranquilo Que ela não Ó Não vai Não vai deixar o A substância dela na sua pele não Essa aqui, né? Mas do mesmo pé Eu vou ver outra aqui Pronto, aqui, ó Esse pelozinho aqui, ó Essa espécie de espinho Dá pra ver aí, né? Esse aqui que se entrar em contato com a sua pele É um andor infernal Andou com a coceira E aquela Aquele incômodo na pele da pessoa Que tem que estudar até febre, né? Como eu falei É a cansação Procure aí também no Google Que vocês vão Vão ver aí Que eu não tô mentindo Pois é, galera E é uma plantazinha Típica aqui da Caatinga Que ela cresce também bastante Essa aqui tá pequena Ela é nova Como vocês podem ver A vegetação aqui é baixa Aqui é roçada todos os anos O trato bate Aqui tem plantação de caioeiro Baé A vida precoce E ela aqui é nova Tem aqui 60 cm Ela fica bem grande É isso aí A cansação A árvore venenosa Da caatinga Mais uma venenosa Essa aqui mesmo É pro ser humano Mas o que eu falei Do vídeo anterior É pra gado E essa é pro ser humano mesmo Ser humano Até os animais Que encostam nela também Ele sente Sente na pele aí Literalmente É isso aí Mais um vídeo curto Pra mostrar pra vocês As plantas da caatinga E os perigos Que elas oferecem Isso aí Ela se apresenta Isso aqui Você andando à noite E se embarroar Com a planta dessa aqui Se você não tiver Bem vestido Você tá ferrado Olha o leite aqui Tem uma espécie de cola Glute Olha Olha E se você não tiver